Agora a gente vai começar uma entrevista, inclusive a gente traz no nosso último quadro do mês de agosto aqui em Meu Direito, uma discussão muito importante sobre os direitos já conquistados por nós mulheres. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a doutora Indira Coelho. Bom dia doutora, seja bem-vinda. Bom dia Carla, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui para falar sobre esse assunto. Bom, nós tivemos muitas conquistas importantes nos últimos anos, conquistas essas que só contribuíram para a proteção das nossas mulheres, mas também para a tentativa de ir quebrando o machismo que está enraizado na nossa sociedade, né? Isso é verdade. Hoje, o INSS, por exemplo, que é o Regime Geral da Previdência Social, ele tem vários benefícios destinados à mulher. Em especial, vamos falar hoje sobre o salário maternidade. Alguns requisitos que precisam ser preenchidos. Tivemos agora, em 2002, a exclusão do artigo, né? Que permitia que um homem solicitasse a anulação do seu casamento, caso descobrisse que a esposa não era virgem antes do matrimônio. Um absurdo, né, minha gente? São muitas conquistas. Um absurdo. E que só deixou de ser lei em 2002. Tivemos também a sanção da lei mais importante no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher, que foi a Lei Maria da Penha, em 2016, que inclusive esse ano completou aí 17 anos, né? Uma conquista muito grande, né? Em relação à Previdência, hoje as mulheres têm dúvidas. Como é que eu posso solicitar? Que hoje é uma situação que é muito prática, né? A mulher, ela pode solicitar por 120 dias, receber aí o salário vigente do ano. O valor, hoje, R$ 1.320,00. A mulher solicita, recebe por quatro meses e ela pode solicitar 28 dias do parto. Não só as mulheres gestantes, mas quem está em processo de adoção, quem está em processo de guarda, aborto não criminoso também tem o direito a receber e também estende-se para os homens também. Aqueles homens que fazem a adoção, quando houve, no caso, a criança nasceu sem vida e a esposa faleceu, então o homem também pode solicitar. Em 2018, a gente teve aí a aprovação de uma lei também importantíssima, que protege não só mulheres, mas também as nossas meninas, né? A lei de importunação sexual. Antes dela, nós mulheres, crescíamos com a mente de que aquilo era normal, né? De que acontecia mesmo o tempo todo, com todas nós, mas com a lei, isso muda e impede que as próximas sofram, as próximas mulheres, as próximas gerações com esse tipo de crime. Importunação sexual é crime. É crime. Olha, gente, não é... As mulheres, elas não precisam ter aquele tabu de que não pode usar uma roupa que quer usar, que vai estar afrontando. Não, a mulher, ela pode sim. É crime a importunação sexual e a mulher, cada vez mais, ela tem que procurar os seus direitos. Não permitir que isso aconteça. Se acontecer, procure se defender, procure a delegacia, procure um advogado da sua confiança, que você não vai ser, a mulher não vai ser, de forma alguma, posta em evidência, mas ela vai estar, sim, tendo que ser respeitada. Muitas mulheres acabam não tendo a coragem de fazer a denúncia e isso acaba impedindo que crimes como esse continuem acontecendo, né? Porque se a gente não abrir nossa boca, não falar e não denunciar, a gente vai estar permitindo que homens continuem fazendo isso com outras mulheres. E aí, esse machismo que é tão enraizado na nossa sociedade, ele vai prevalecer por muito tempo e a gente precisa combater esse mal. Com certeza. A mulher, ela não precisa ter esse medo. É importante, muitas vezes, a família ajudar, alguns amigos também ajudam bastante, porque às vezes ela tem medo, é ameaçada. E aí, é por isso que eu volto a falar. Não precisa ter esse medo porque a sua imagem não vai ser posta para todos saberem. Isso é algo bem restrito, mas que o direito vai ser garantido. Exatamente. E assim, aquela história que a gente fala, não é não e não é não mesmo, né? Quando uma mulher diz não, é porque é não. Não adianta o homem querer que seja assim. A gente, por exemplo, hoje no início do programa, a gente mostrou o show que aconteceu esse final de semana, o Tere Samba. A gente anunciou aí outro show que vai acontecer. A gente está falando da Micarina Meio Norte, que vai acontecer também. Então, assim, vários eventos, e eu estou falando nisso porque, geralmente, o que acontece? Em meios a shows, a festa, os homens, eles se acham no direito de querer importunar a mulher pela simples vestimenta que ela está, porque eles ainda dizem assim, ah, ela está provocando, porque ela veio com essa roupa porque quer provocar. Que história é essa? Não tem isso, não. A mulher, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, ela tem que fazer o que ela quiser. Não importa o nação sexual é você achar que você tem o direito de passar aqui a mão na barriguinha dela porque está um pouquinho amostra, de você achar que tem o direito de falar alguma coisa, sabe? A gente viveu durante muitos anos sobre essa situação, sabe? Vergonhosa, da gente ter vergonha da roupa que a gente usa, porque os homens viam e tiravam casquinha, piadinha, se achavam no direito. Isso acontece muito em shows? Acontece, mas isso está acabando. Por quê? Porque cada vez mais a própria Calor Produções, ela tem feito grandes eventos e tem trazido muito essa questão dessa temática do respeito, do não é não. Hoje já existem bastantes palestras, existem mutirões, inclusive, que essas mulheres podem estar indo, denunciar. Enfim, não aceite essa falta de respeito. Não tenha medo, procure o seu direito e a mulher tem que ser respeitada sim. Agora eu queria aproveitar que a gente está aqui, por exemplo, falando sobre o mês de agosto, que na verdade a gente está finalizando o mês de agosto com o quadro Meu Direito, trazendo essa temática da importância da gente estar discutindo e da gente estar falando sobre todas essas leis que nós mulheres conquistamos ao longo desses anos, da importância de nós mulheres nos empoderarmos, nos ajudarmos umas e as outras. Sabe aquele discurso de que os homens falam muito de que mulher com mulher não se bate, que as mulheres elas mesmas não se unem. É como se só os homens fossem unidos, né? Ah, nós somos unidos, a gente aqui, a gente se ajeita e tal. Mas as mulheres não, elas entre elas mesmas, elas brigam, elas fazem confusão. É uma querendo competir com a outra, é isso. É que a história é essa, a gente tem que acabar com esse discurso machista, que também é outra coisa que atrapalha o processo. Hoje as mulheres, elas se unem mesmo, elas umas vão lá... Precisam se unir. Se uniram e elas mesmas denunciam os casos de umas das outras, porque elas não aceitam. Aconteceu com uma, ela já fica ali, já observando as outras e já vai procurando fazer essa denúncia também das amigas. É, mexeu com uma, mexeu com todas. Exatamente. Essa tem que ser a nossa bandeira. Com certeza. Qual a importância dessas leis para nós mulheres? A importância é justamente garantir o direito. Porque antigamente, a gente sabe que hoje existe um número grande ainda de homicídio, de feminicídio, aliás. Mas esse número vai estar diminuindo cada vez mais. E a importância de evitar justamente o feminicídio. Quando começa, porque a violência, ela começa sendo psicológica. Muitas mulheres não sabem, acham que a violência é só aquela que já vai partir para a agressão, enfim, o feminicídio. Mas ela começa desde a pressão psicológica, que começa em casa, muitas vezes, com xingamento, com situações que impedem a mulher até de sair de casa para trabalhar. Isso acontece muito. Então, já começa daí. Então, mulheres, fiquem atentas. Se vocês se sentirem nessa situação, procurem o direito de vocês, não deixem isso chegar às vias extremas. Vamos aproveitar para reforçar aí, para quem está em casa assistindo o programa, os tipos de violências, né? Isso. Porque muitas vezes, a própria sociedade acha que fala da violência como se fosse a violência doméstica. E pronto. Mas são vários tipos de violência. A gente tem violência psicológica, que é quando ele começa a mexer ali com o teu autoestima, com você. Com certeza. Começa os próprios xingamentos em casa, autoestima baixa, você está gorda, você é feia, enfim, outros xingamentos. E aí, a mulher começa a ficar... Você nunca vai conseguir alguém igual a mim. Você não vai trabalhar. Tudo vai trabalhar. Você não precisa trabalhar, você não vai sair de casa. E a partir daí, começa a mulher a se sentir nessa situação de submissa. E isso pode gerar mais tarde sérios problemas. E como se ele, como se o parceiro fosse a solução para todos os problemas dela, né? Como se ele fosse tudo e como se, sem ele, ela não fosse nada. Ela só é alguma coisa porque ela está do lado dele. Mas a mulher hoje, ela está ganhando espaço, porque as mulheres, elas estão começando a ganhar espaço no trabalho. Até como mãe, como esposa, você em casa, você, como dona de casa, você já tem um trabalho bem... É, vamos dizer assim, um trabalho bem grande, né? Que você não tem o que se achar submissa. Sim. De forma alguma. Além da violência psicológica, a gente tem a violência doméstica. A violência no trabalho. No trabalho. Porque muitas vezes acontece, né? Do seu chefe, de um amigo, até um beijo, um elogio pode sim ser uma importunação. Então, você tem que ficar atenta. Então, vocês já fiquem atentas aí aos inúmeros tipos de violências que nós, mulheres, sofremos, para que você possa realmente denunciar. Está chegando um monte de perguntas aqui para a Indira. E a gente retoma a nossa entrevista, recebendo hoje aqui de forma muito carinhosa, agradecendo a participação da advogada Indira Coelho, que aceitou o convite de tratar hoje sobre várias temáticas relacionadas a nós, mulheres. São muitas leis que asseguram para a gente os nossos direitos. Então, a gente já tem conquistado muita coisa aí, mas a gente precisa conquistar ainda mais. E a gente começou a receber aqui várias perguntas para a doutora Indira, e agora a gente vai responder aí às nossas telespectadoras, tá? Olha aí, doutora, se for afastada por violência doméstica do trabalho, tem o direito a benefícios do INSS? Sim, tem direito sim. Você sofreu uma violência no trabalho, você vai ter direitos tanto trabalhistas, em que você vai receber indenização por essa violência, e automaticamente também no INSS você vai estar afastada para tratar essa situação psicológica, porque realmente abala psicologicamente, e você vai ter direito a um benefício de acordo com o seu laudo e atestado que o médico achar necessário, o tempo necessário que o médico atestar. Então, nesse caso, ela sofreu aí uma violência doméstica, ela tem esse direito adquirido por ela, né, de poder se afastar do trabalho por um período de tratamento, mas para isso ela tem que levar todas as comprovações, né? Tem a Lei Maria da Penha, ela assegura esse direito para nós mulheres, né? Sim, inclusive é muito importante você procurar uma advogada especialista para estar lhe amparando legalmente, lhe amparando em relação à documentação que você precisa, lhe amparando nas questões legais, o que é mais importante. Tá certo. Então, aí para você que está assistindo o nosso programa, procura aí uma advogada para poder estar lhe amparando aí nesse momento, porque são necessários alguns documentos, o direito você tem, e é justamente por isso que a gente está discutindo aqui hoje no programa, trazendo informações para vocês, porque muitas vezes nós mulheres não sabemos que temos esse direito. Então, você mulher que sofreu aí uma violência doméstica, que precisa se afastar do seu trabalho, você tem como comprovar isso para você continuar aí fazendo o seu tratamento psicológico, para você poder voltar a ter uma vida plena, que é tudo que a gente deseja, né? Ninguém merece estar vivendo uma situação de violência. Se você estiver vivendo uma situação de violência, saia dessa situação, sabe? Porque começa ali no psicológico, daqui a pouquinho vai indo para a violência doméstica, daqui a pouquinho as coisas vão piorando e o agressor, muitas vezes, infelizmente, a gente está vendo inúmeros casos de agressores que, infelizmente, estão tirando a vida das mulheres através do feminicídio. Então, mulheres, não se calem, não tenham medo, façam isso, denunciem, não tenham medo de se expor, não tenham medo de ficar, de achar que não vai conseguir sustentar a sua família, porque às vezes acontece isso, elas se submetem por achar que não vão poder sustentar o filho ou até elas mesmas, porque vocês conseguem. Conseguem, sim. O importante é sair dessa situação psicológica. Mais perguntas aqui. Mães adotivas têm direito a quanto tempo licença à maternidade? Adotantes também têm direito a 120 dias. Tem que saber a diferença entre licença e salário maternidade. Licença é o tempo que você se afasta. Se você trabalha em uma empresa, a própria empresa, além da licença, que é o período de 4 meses, 120 dias, e o salário maternidade, que é a própria empresa que vai estar pagando esses 4 meses. Se você não trabalha em uma empresa e você é, no caso, empresa, empregada doméstica, quem paga, no caso, é o empregador. No caso de você que não trabalha em uma empresa, que você paga as suas contribuições mensalmente, aí você precisa solicitar no próprio INSS. Ou, no caso, procure um advogado para lhe auxiliar e lhe orientar. Mais perguntas? Vamos lá. Mulheres trans também estão incluídas na Lei Maria da Penha? Sim. Sabemos que hoje os trans, eles conseguiram um espaço, um direito que realmente é resguardado. Então, assim, as mulheres trans também possuem os mesmos direitos. Não aceitar a violência psicológica, principalmente, e posterior aos outros tipos de agressões. O que, infelizmente, as mulheres trans, elas sofrem muito. Muito. Com violência de todos os tipos, né? A violência, pelo simples fato de ser uma mulher trans, o preconceito que ela tem que lidar. É, e as mulheres trans hoje, além disso, ganharam muito respeito e respaldo, que merecem, de fato. Inclusive, a troca do nome, que hoje é uma facilidade. Com certeza. Não tem mais toda aquela situação burocrática que existia antes. Então, o direito, ele está sempre ao lado do respeito às pessoas. É, os direitos conquistados, inclusive, falando das mulheres trans, a gente tem aí os direitos que foram conquistados por ela, mas, infelizmente, o que a gente não vê é o respeito dessas mulheres, né? A gente não consegue, eu não consigo admitir o preconceito de forma alguma. As pessoas, elas precisam ter mais empatia umas pelas outras, né? E a gente precisa, cada vez mais, estar, sim, na defesa dessas mulheres, de todas as mulheres, de uma forma geral. Porque o que nós queremos é exatamente isso, nós queremos a igualdade de gênero, que a gente precisa, realmente, só dizer que somos todos iguais. Não queremos ser homens, queremos apenas ter os mesmos direitos. E a Constituição está aí, que é a lei maior, para garantir esses direitos. Inclusive, o casamento hoje, né? O casamento trans hoje é válido. Igualmente. O casamento dos héteros. Então, gente, não aceitem essa falta de respeito. Não aceitem o preconceito. Para finalizar, vamos lá, a última perguntinha aqui. Por que, apesar de já existirem tantas leis que nos protegem, ainda continuam nos matando? É a Janaína presente aí. Eu atribuo essa situação justamente ao silêncio de muitas mulheres ainda. Então, hoje, nós temos as leis que asseguram, nós temos as instituições que agem de acordo com essas leis, mas, infelizmente, a gente ainda vê muitas mulheres que denunciam e vão lá e tiram a denúncia por medo. Então, hoje, eu acho que o importante é a mulher procurar tratamento, se tratar psicologicamente e dar força às outras. Porque eu atribuo justamente ao medo das mulheres, que ainda fazem com que muitas não denunciem e cheguem às extremidades de fato. É, a gente vê, por exemplo, aí, essa última mensagem que a gente recebeu, tem uma hashtag da Janaína presente, esse caso, mais um caso terrível, né, de uma moça que perdeu a sua vida, uma menina, uma jovem, dentro de uma universidade. É inadmissível o que aconteceu com essa mulher e com tantas outras mulheres o que acontece. Tudo isso é fruto, realmente, desse machismo enraizado na nossa sociedade, onde os homens, eles acham que têm o direito de fazer o que bem querem com nós, mulheres. Mas nós também não podemos nos calar, nós precisamos denunciar. E todas as vezes que eu falo para vocês, não se calem diante de situações horríveis que vocês vivenciam. A gente não precisa sofrer punições, a gente não precisa passar situações constrangedoras pela roupa que a gente usa, pelo que a gente faz, pelo que a gente é. Nós temos o direito de fazer o que nós quisermos e a gente precisa, assim, ter essa consciência de que nós também precisamos denunciar e não nos calar jamais. Já nos calamos por muito tempo, já fechamos a nossa boca por muito tempo por acharmos que seríamos obrigadas a viver isso. Não somos. As leis estão aí para garantir a nós, mulheres, os nossos direitos. Mas nós também precisamos nos ajudar, nos apoiar umas às outras para que a gente possa cada vez mais valer a pena os nossos direitos através das nossas leis, tá? Obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Eu agradeço. E eu quero deixar só uma mensagem final. Mulheres, não se calem. Hoje existe a defensoria pública. Se você teme a não procurar um advogado porque eu não tenho condições, não tenham medo. Procurem a defensoria, procurem as delegacias, procurem o amigo, procurem a família, mas não se calem. Vamos conseguir diminuir muito esse número de feminicídio. Umas às outras nos ajudando. Juntas somos mais fortes. E esse foi o quadro Meu Direito. E esse foi o quadro Meu Direito.